Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Pessoal é o seguinte, é Speedwork mais uma vez trazendo mais um dos seus vídeos aí, pessoal, tutoriais, para levar para vocês informações úteis, sim, com linguagem simples e objetiva, pessoal. Que o meu interesse em nome da Speedwork, nada mais é de passar aquilo que eu busco praticamente diariamente, aquela informação útil, simplificada, para melhor atender você. E como você percebe também, o canal é voltado para a construção civil e a informática. Por que eu resolvi abranger essas duas áreas? Porque são as duas áreas que eu atuo. Eu atuo na área da construção civil há mais de 25 anos, aliás, há quase 25 anos, e na informática são quase 20 anos, ou seja, quando eu comecei na construção civil, logo eu já me interessei pela informática, foi bem no comecinho e tal, né? E como nós sabemos, a informática, ela diariamente sofre um avanço. E para isso, como a construção civil também, né pessoal? Então são duas áreas que, como eu posso dizer, que hoje, para quem trabalha com ela, exige, digamos assim, mão de obra especializada e qualificada, tanto para a construção civil, como para a informática. Entendeu? E o intuito seria esse pessoal, levar a informação útil, simples e objetiva. E sempre procurar resolver aquele problema. A pessoa, de repente, assistiu um vídeo, não entendeu, fez aquela pergunta, eu vou lá, respondo. Não entendeu, respondo de novo. Entendeu? Mas assim, os vídeos são bem explicados, e passo a passo, procuro sempre falar de maneira, sabe, compastadamente, para você entender melhor, compreender a videoaula. Bom pessoal, e a videoaula de hoje, e não se esqueça pessoal, se inscreva no canal, para quê? Para você estar sempre a par do que eu posto no canal. Entendeu? Sempre quando eu faço um vídeo, inclusive esse vídeo agora, quando eu for postar ele, eu vou adicionar todas as pessoas dos meus ciclos, e as pessoas que estão inscritos no canal, vão também visualizar um novo vídeo postado no canal. E o vídeo de hoje pessoal, o que seria? Seria você criar uma conta, tá? Ou até mesmo logar com uma conta que você já tem em uma página de rede social, seja no Twitter ou Facebook. Para quê? Para você hospedar os seus arquivos. Como eu trabalho com videoaula, video tutoriais, então, muitos vídeos meus, eu disponibilizo o que? O link para download de alguns arquivos. E para isso eu resolvi fazer o que? Como eu tenho o software comigo, eu resolvi criar esse site de hospedagem, tá? Pena que é só 50GB de capacidade pessoal, mas 50GB de espaço, é razoável, tá? E para você disponibilizar aqueles arquivos que muitas vezes você não encontra ou tem dificuldade de encontrar na internet. Por exemplo, com a formatação de um notebook, você de repente não consegue o sistema operacional, então eu tenho disponibilizado no site aí de hospedagem, no Mediafire. Então, hoje nós vamos aprender o quê? A criar essa conta no Mediafire, para quê? Disponibilizar os seus arquivos para download. Você vai fazer upload, tá? O upload, para quem não sabe o que é, você vai enviar do seu computador para o site de hospedagem. E download, você vai, a pessoa vai fazer o carregamento para baixo, você vai fazer, você vai baixar. Beleza? Então, eu vou abrir aqui o navegador. Estou utilizando o Maxon Media, aliás, o Maxon Cloud Browser, mas você pode utilizar o navegador de sua preferência aí. Seja o Chrome, o Mozilla, Firefox, o Explorer, ou outros mais. Bom, pessoal, como que eu vou iniciar? Primeira coisa, eu tenho que ter um e-mail válido. Ou, eu tenho que ter uma conta em uma rede social, seja Facebook ou Twitter, tá? Bom, primeira coisa, eu vou digitar aqui Mediafire, tá, pessoal? Mediafire, para você procurar melhor, vai ficar mais fácil. Beleza? Olha lá. Bom, aqui eu já estou na primeira página, tá? E aqui eu vou fazer o login, vou clicar aqui em login, tá? Aqui eu vou digitar, pessoal, o meu e-mail, para me acessar com a minha conta do Facebook, tá? Caso você não tenha, tá, essa conta no Facebook, você pode criar uma nova conta aqui, ó. Beleza? Clicando em criar uma nova conta. Bom, é... Caso você não deseja criar uma nova conta, você faça o login com a sua conta do Facebook, beleza? Bom, aqui eu vou pegar... Que está travando, pessoal, está travando aqui o... O meu teclado, por causa do vídeo aula, então eu vou copiar aqui. E aí eu vou colar aqui o meu e-mail, tá? Tá aqui. E vou também colar a minha senha, tá? Aqui, ó. E vou logar com a minha conta do Facebook. Feito isso, eu vou clicar em login. Então, eu estou logando na minha conta do VediaFile, aqui, ó, com a minha conta do Facebook, tá? Bom, a página, pessoal, ela está em inglês, tá? Então, está aqui, ó. Aqui no canto superior, eu tenho aqui o Upload, tá? Aqui eu posso criar pastas, tá? E aqui eu posso criar... Texto, entendeu? Por exemplo, criar um novo arquivo de texto, enfim, né? Para renomear e tal. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Como qualquer página, pasta, você pode organizar os seus arquivos. Aqui no caso, pessoal, eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse arquivo disponibilizado para download, que é o VirtualBox. E tenho também, pessoal, cinco partes do sistema operacional. Windows 7, 32 bits. Beleza? Então, está aqui, ó. Para disponibilizar para download, tá? E aqui no caso, para eu fazer um upload, é muito simples. Aqui, eu vou clicar aqui em Upload de arquivos, tá? Aqui eu tenho do meu computador ou da web, tá? Caso eu tenha esses arquivos em um outro site da web, eu utilizo aqui, ó. Da web ou do meu computador. Então, vou mandar do meu computador para o meu site de hospedagem aqui, que é o Mediafire. Vai te abrir essa página aqui, pessoal, que é selecionar arquivos para upload, tá? Files, arquivos, folders, pastas, tá? Eu vou vir aqui, ó. Files, que é arquivos. Aqui eu tenho, né, em minha pasta downloads do meu sistema operacional, alguns programas que eu fiz download. Suponhamos que eu queira enviar qualquer arquivo daqui, tá? Seria, por exemplo, esse drive de rede, tá? Aqui eu tenho pastas com sistema operacional, Windows 7. Aqui eu tenho uma ISO, por exemplo, de um programa aqui, ó. Eu posso enviar, entendeu? Aqui, ó. Vamos enviar esse arquivo aqui, ó. Tá, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu escolher uma outra pasta aqui. E a gente envia aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui mesmo, tá? Ó. Aqui, pessoal, eu tenho uma pasta com alguns drivers, tá? De um notebook, que é esse modelo aqui, ó. Tá? Eu vou enviar, por exemplo, aqui, esse... Esse drive aqui, de chipset, tá? Desse modelo do notebook. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar em abrir. Tá? Ó. Vou selecionar. Tá, ó. Selecionar aqui, ó. Entendeu? Tá aqui. Feito isso, aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Beige upload. Beleza? Tá aqui, ó. Você percebeu que ele está enviando todos os meus arquivos, tá? Ó lá. Completo, completo, completo. Então, o que eu estou fazendo? Estou disponibilizando... É... Um driver pra... Pra aquele modelo do notebook, tá? De chipset. Beleza? Tá aqui, ó. Ó lá. Só que tem um detalhe, pessoal. Como vocês perceberam, eu enviei... Esses arquivos, você fala, poxa, mas eu enviei esses arquivos tudo separado. Você percebeu que cada arquivo eu criei um link. Correto? Ó lá. Não vai ficar legal. Pra pessoa baixar esses arquivos, ela vai ter que fazer o quê? Baixar parte por parte por parte. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos unificar esse arquivo. Aqui, tá vendo? Pra quê? Pra quando a pessoa, ela for fazer o download, ela ter o quê? Ela ter o arquivo em somente uma pasta. Fica muito mais fácil. Por quê? Ela vai baixar o arquivo, tá? Ó lá. Ela vai baixar o arquivo único, unificado. Entendeu? Eu vou excluir esses arquivos aqui pra quê? Pra gente fazer legalzinho, tá? Nós vamos compactar esse arquivo, galera. Pra... Pra enviar, tá? As pastas. É... A pasta, na verdade, com o quê? Com... Somente um arquivo. Beleza? Eu vou excluir pra quê? Pra não ficar aqui, tá? Ó lá. Beleza? Bom. Primeira coisa. Eu quero compactar aquele driver. O interessante é você compactar pra quê? Pra você diminuir esse arquivo, tá? E... O tempo mais rápido pra fazer o upload ou o download. E ficar mais fácil pra pessoa fazer o download do arquivo. Então, eu vou abrir o InRar. Tá? Eu posso fazer dessa maneira ou eu posso fazer o quê? Eu posso procurar aqui os meus arquivos, tá? Eu vou aqui em documentos. Eu venho aqui onde tá localizado os meus programas. Tá aqui, ó. Eu quero compactar. Então, eu tenho que ter o InRar instalado em meu computador. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre o driver. Que eu vou fazer... Tá? Upload. Eu venho aqui, ó. Ó lá. Eu venho aqui. Ó lá. Eu vou vir aqui. Adicionar para o arquivo. Eu vou clicar sobre ele. Tá? Aqui eu vou ter... Aqui eu posso... Eu posso mudar esse nome aqui, certo? Ó lá. Eu posso pôr aqui driver. Vamos lá. De... Chipset. Vou formar direitinho aqui. Chipset. Do notebook. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó. Unique S2500. Vamos lá. Ó lá. Modelo. Unique S2500. Beleza? Então, eu tenho aqui. O driver. O driver, pessoal. Para quem não sabe. O que que é? É um pequeno software que faz com o que? O meu hardware funciona. Ou seja, hardware é físico. Software, o que que é? É aquilo que eu não posso pegar. Por exemplo. O hardware eu posso. Por exemplo. Eu tenho uma caneta aqui na minha frente. Tá? Isso é físico. Eu posso pegar. O software, não. Eu não tenho como pegar nele. Entendeu? Então, o que acontece? Em meu computador. Em minha máquina. Ele vem instalado meus hardware. Só que o meu software é responsável. Fazer com aquele hardware funciona. Então, por isso que os drivers. É importante. Sem o driver. O software. O hardware não funciona. Beleza? Então, aqui eu vou disponibilizar. Esse driver. Para. Para esse chipset. Tá? Que é um chip da placa. Que é responsável por. Por. Periféricos. De entrada. De saída. Enfim. Tá? E já é um detalhe mais aprofundado. Né pessoal? Então, não vem ao caso. Então, eu vou disponibilizar esse driver. Para chipset. Desse modelo do notebook. Feito isso. Aqui eu tenho. Formato de arquivo. Tal. Tal. Tá? E. Aqui no caso. Pessoal. Eu vou. Clicar em OK. Tá? Você percebe. Que está fazendo a compactação dos arquivos. Eu criei essa. Essa pastinha. Ou seja. Todos esses drives. Todos esses. Esses arquivos para instalação. Está somente aqui. Beleza? Certo? Então, uma dica. Quando for enviar. Faça a compactação dos arquivos. Certo? Então, eu vou abrir novamente aqui. Tá? E vou. Fazer tudo novamente. Eu venho aqui em Upload. Tá? No meu computador eu vou enviar. Eu clico nessa opção. Ó. Aqui eu venho. Em Files. Que é arquivos. E aqui eu vou procurar. Aquela pasta que foi criada. Tá? Com o Inrar. Documentos. Aqui eu venho. Aqui. E aqui eu venho aqui. Lembra da pastinha compactada? Vou clicar sobre ela. E vou abrir. Você percebe que. Só tem. Somente. Este arquivo. Vou clicar. Em B. De upload. E aqui. É só somente um arquivo. Então. O que que acontece pessoal? Fica a dica aí. Compacto os arquivos. Para que? Para que eles. Sejam enviados mais rápidos. E quando você disponibilizar o link. Fique somente um link. Para a pessoa fazer o download. Beleza? Bom pessoal. Aqui na verdade. É. A aula. Ela foi. Um pouco mais longa. Então assim. Caso você. Já tenha uma conta. Por exemplo. E-mail. Tá? Caso você não saiba criar o e-mail. No canal também. Não tem um vídeo. Se não. Você ia criar o endereço do e-mail. Tá? Feito isso pessoal. Aqui no caso. Eu já fiz o que? Já fiz. O logo. Eu já loguei no Mediafire com uma conta já criada. Ou seja. Eu já tenho essa conta criada. Que é o acesso da minha página no Facebook. Né? Ou Twitter. Então eu já loguei com ela direto. Agora você fala. Eu quero criar uma nova conta. Tá? Eu vou fazer um vídeo aula pessoal. Ensinando você criar uma conta. Tá? Pra você acessar o Mediafire com uma conta nova. Beleza? Aqui você percebeu. Já foi 100% enviado. Tá? Vamos aguardar aqui. Aí. Eu vou fazer o que? Eu vou retornar meus arquivos. Beleza? Aqui. 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 Agora você pergunta. Speedwork. Como que eu disponibilizo esse link? É muito fácil. Tá? Você vai clicar aqui. Copiar link. Ó lá. Certo? Ó lá. Vamos colar o link aqui. Tá aí. Vamos salvar esse link. Vamos lá. Salvar como. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Link. Para. Download. The Drivers. Um exemplo. Tá? Ó lá. Link para download. The Drivers. Eu vou fechar. Tá? Ó lá. Vamos pegar o link lá. Tá aqui. Esse é o meu link. Ó lá. Control C. Agora vamos. Vamos pegar esse link agora. Vamos colar. Aqui na página. Aqui do. Aqui. Ó lá. Control V. Entendeu? Tá aqui. Certo? Aqui eu clico em download. Tá? Aqui ó. Já tem o drive renomeado. Lembra que eu escrevi aqui? Drive de chipset. Notebook. Modelo. Unique. E tal. Salvar. Você percebe que rapidamente. Como o arquivo está compactado. Rapidamente. O download ele é feito. Tá vendo? Por isso que é interessante você compactar. Para facilitar o download. De repente a pessoa. Que vai fazer o download. Ela tem uma conexão muito baixa com a internet. E facilita muito para ela. Entendeu? Então tá aí. Vamos aguardar os 100%. Aí nós vamos localizar os drivers. Entendeu? Ó lá. Vamos abrir a pasta. A pasta. Ó aqui ó. Ó lá. Tá aí. Tá aí. Olha aí os arquivos. O setup. Tá vendo? Instalação do. Do drive do notebook. Beleza galera? Tá aí ó. E você pode fazer isso com seus arquivos. Que você quiser fazer. Certo? Então tá aí. Então a aula de hoje foi. Você logar com sua conta do Facebook. Ou Twitter. Tá? No Mediafire. E. Disponibilizar arquivos para download. Beleza? Qualquer dúvida. Qualquer sugestão. Perguntas. Todos os comentários estão abertos. Tá? E. Se inscreva no canal. Beleza pessoal? Dá um like aí para ajudar a gente aí. Beleza? Um abraço. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.